Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Evelyn Fonseca, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje eu vou ensinar o que? Eu vou ensinar você a fazer ele, o Hulk. É uma peça bem simples, é uma peça bem legal agora à volta às aulas, você pode usar o ano inteiro, é um personagem bem bacana, então se você quer aprender, vem com a gente. Lista de material, os materiais que você vai usar para essa aula são cola instantânea, uma caneta, pincel modelador, uma faquinha, uma ferramenta com uma ponta de faca, pode ser régua também caso você não tenha, uma tesoura com a ponta reta, um molhador pequeno, um rolinho e uma estequinha gravata. Massa de biscuit na cor branca, preta e verde musgo. Então você vai pegar um pedacinho de massa verde, vai sovar bem, fazer uma bolinha e um rolinho. Vai abrir a massa, agora você vai cortar o excesso, tá? Agora você vai pegar a caneta, você vai medir um centímetro e meio aproximadamente, tá? Que é aqui onde você vai colocar a cabeça dele. E você vai colocar aqui, ó, fazer tipo uma blusinha aqui, que é o corpinho dele, né? Verde. Dá uma beliscada e corta o excesso, tá bom? Dá uma alisadinha aqui, deixa de ladinha. Agora você vai pegar uma quantidade de massa para fazer um quadradinho, que nem um cubinho. Ou para quem gosta de doce, aquela baladadinha, sabe? Dá uma achatadinha. Você coloca, pressiona contra a mesa assim, ó, para ficar todos os lados quadradinhos, tá? Deixa assim de ladinho, secando. Vamos continuar. Vai pegar mais um pedacinho de massa, fazer um rolinho e dividir assim ao meio, ó. Eu gosto de fazer com a mão grandinha, né? Então, aqui deve ter duas bolinhas e eu farei a mão do Hulk. Eu separo aqui o punho, dou uma achatada na ponta, segura aqui, ó. Dou uma achatadinha na ponta, mas não amasso muito não, quero que a mão dele fique gordinha. Eu vou tirar aqui, medir o polegar. Já fiz mãozinha várias vezes em vários vídeos, mas eu gosto de repetir porque às vezes a pessoa está assistindo pela primeira vez, né? Corto no meio, depois eu vou cortar no meio desse meio aqui e aqui. A mão vai ficar assim. Agora eu vou arredondar dedinho por dedinho. Quando você corta com a tesoura, fica tudo quadradinho, né? Então, arredonda aí. Agora eu vou fechar a mãozinha dele, o polegar vem para baixo. Com o boleador, ó, vou pressionar aqui atrás, entre o polegar aqui, ó. Fica melhor para dobrar os dedos, tá? Para fechar a mão, né? Então, vou fazer assim agora, fica mais fácil. E dou uma juntadinha aqui nos dedinhos. Com essa ferramenta, eu vou fazer de novo aqui a remarcação dos dedos, ó. Ficar mais acentuadinho. E farei a outra mãozinha da mesma forma, tá? Agora, eu vou pressionar aqui para fazer o buraquinho. Antes que seque, dá a cabeça. Pode passar a cola para pressionar e vai juntar essa parte do corpo com a parte da cabeça. Pressionar. Aproveita que tá molinho aí e dá uma juntada. Não pode deixar nenhum espaço, porque não esquece que quando secar vai encolher tanto essa parte de baixo quanto a parte de cima, né? Então, o que você vai fazer? Para unir, você vai fazer uma cobrinha bem fininha e vai garantir que isso não separe, tá? Você vai unir assim, ó. Fazer um acabamento bonitinho. Se a peça, as duas partes, estiver úmida ainda, não estiver seca, fica... Não precisa nem passar água. Agora, se essa parte estiver seca ou essa, é o ideal é você passar um pouquinho de água, tá? Para fazer a emenda que também fica bom. Então, vamos lá. Agora, nós vamos começar a fazer o rostinho dele, tá? Vai fazer um molhinho bem fininho. Você vai fazer aqui, ó, uma sobrancelha. Você vai marcar dos dois lados. Cortar pedacinho pequeno. Boleador. É importante que essa parte do rosto dele esteja sequinha, né? Fica mais fácil. Você vai só emendar aqui, ó. Bem de levezinho. Só juntar essa massinha com o rostinho, tá? Tenha mais cuidado porque a minha massa ainda não está completamente seca. Faça um pouquinho de água. A sobrancelha arcada para ele ficar com cara de nervoso, tá? Ficou assim a sobrancelha. Uma bolinha minúscula você vai colocar na cor verde para o nariz. Bem pequenininha. Essas duas bolinhas para fazer a orelha. Você vai achatar. Pode passar um pouquinho de água ou a cola mesmo. Caso o meu ainda está um pouco úmido, eu vou usar água. Só isso. Já fez uma orelha. Agora você faz a outra. Ficou assim até agora. Para fazer a boquinha, você vai usar uma massa branca. Uma bolinha pequena. Você vai fazer assim, tipo uma gotinha. Vai achatar. Você vai colocar aqui de lado. Está vendo? O nariz está aqui e você vai colar do lado de cá. Ou é. Vou falar de novo. Você vai colar aqui de lado, ó. O nariz está aqui e você vai colar aqui do ladinho, tá? Agora a massa preta. Você vai fazer duas bolinhas pequenas, ó. Para ficar mais ou menos do mesmo tamanho que eu faço, eu faço um rolinho e divido no meio. Mais ou menos do mesmo tamanho. Achata. Vou passar um pouquinho de cola. Vou colar o olhinho. Não esquecendo que o biscuit vai secar e vai encolher, tá? O biscuit vai encolher, os olhinhos vão encolher um pouquinho, tá bom? Então ficou assim, ó. Agora eu vou fazer o cabelinho dele. Vou usar a massa preta. Uma quantidade que dê para cobrir a parte de trás da cabeça. Então vou fazer uma bolinha. Vou achatar bem. E vou medir, ó. O tamanho da cabeça que eu fiz. Tem que cobrir a parte de trás todinha. E perto da orelha. Está vendo? E aí o que sobrar aqui em cima eu vou puxar porque eu quero fazer uma franja. Então, ó. Se a cabeça estiver seca, é melhor. Se não der para você fazer uma franja, não tem problema. Você puxa aqui e depois você emenda uma franja, tá? Não cobre a sobrancelha não, tá? Deixa a sobrancelha aparecer. Agora, aqui nessa franjinha, o que eu vou fazer? Briscar aqui, ó. E agora eu vou picotar. Então, ó. Cortamos o cabelinho. E agora você vai dar um movimento para o cabelinho. Pode colocar umas pontas para cima, umas pontas para baixo. Você vai brincando aí com o cabelinho dele. Deixa ele bem nervoso. Vai ficar bem bacana, divertido, engraçado. Se quiser deixar tudo arrepiado. E aqui passa um pouquinho de colinha instantânea, né? Agora você vai pegar essa ferramenta, faquinha. E vai fazer marcações de cabelinho. Atrás, do lado e aqui na frente também. Está assim. Agora vamos finalizar nossa peça aqui, ó. Só passar cola nas mãozinhas. Grudar. Como é que é, Leandro? O bordão dele? Rook o quê? Rook esmaga. Rook esmaga. Ó. Só você colocar, colar os bracinhos, as mãozinhas nessa posição. E aí ficou pronta a sua peça. Rook esmaga! Então, gente, o vídeo já terminou. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem o seu like. Deixem seus comentários aí. Inclusive, sugestões para próximos vídeos. Nos sigam nas redes sociais. Inscrevam-se no canal, tá bom? E um beijo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Obrigado.